Olá minhas águias! Vamos aquecendo aqui a live, estamos ao vivo, direto do nosso Instagram, mais uma vez para esse projeto maravilhoso que é o 1234. E homenageando essa convidada de hoje, eu trago essa música. Dani Black e Milton Nascimento. Para quem é renascedor, essa música tem um sabor muito especial, é uma importância, é uma âncora muito poderosa. Vamos só esperar que a Seriane Cabral entrar, para que a gente possa convidá-la a participar da nossa live. Hoje está muito, muito especial. E eu deixo um pouquinho da música para vocês. Boa tarde, minhas águias! Vamos chegando, vamos chegando! É ela, isso é de arrepiar mesmo. Principalmente para você que é renascedor integrativo. Já está ficando lotada a sala. Maravilha! Vamos chegando, minhas águias, vamos chegando! Maravilha! Quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Eu ofereço a cada um de vocês essa música, mesmo aqueles que ainda não viveram o renascimento integrativo. Evoluindo a cada lua, a cada sol, se eu acertou ou se errei. Se sou súdito, se sou rei. Opa! Célia de Cabral na área. Vamos convidá-la. Opa! 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 Olha ela! Olá! O que diz o Maranhão, ela está toda. Toda, toda. Toda, toda. E eu começo essa live oferecendo essa música para você, meu amor. Que música, hein? Os renascedores do chão agora com o coração, ó. Abriu. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Vamos começar, então. Vamos começar, então. Céliane, para começar, eu vou te explicar um pouquinho. Você já conhece o projeto, a gente já conversou várias vezes. Você fez parte de toda a organização, da ecologia também, porque eu não poderia começar um projeto nesse horário se não tivesse sido alinhado, né? Até para a gente poder manter a ecologia do equilíbrio dos nossos instantes e momentos em família. A live, ela sempre a gente deixa com gostinho de quero mais. Então, vai ter um momento em que a live vai estar quente e eu vou estar aí, então, encerrando. Para a gente poder preparar o pessoal para querer um pouco mais, tá bom? Seja bem-vinda. Conversa aí com essas águias que já estão aí loucas para te ouvir. Obrigada pelo convite. Obrigada vocês que estão aí, né? Que tiraram esse tempo. Como você mesmo falou, a gente fez bastante ecologia antes de decidirmos por esse horário. A gente sabe que é um horário também muito importante, onde as pessoas estão se alimentando. E um dos pontos que nós conversamos foi que a gente poderia também utilizar esse horário para alimentar também o intelectual das pessoas e o nosso, né? Isso. E dividir para somar tudo isso que a gente vem construindo ao longo desses anos. Um beijo, águias lindas. E vamos conversar, que é o que a gente sabe fazer de melhor. É praticar os conhecimentos que a gente tem. É verdade, é verdade. Quando nós combinamos de você vir fazer parte da live, você trouxe esse tema para a gente poder conversar sobre ele. E é um tema muito curioso. Porque nós temos muitos casais que deixam de trabalhar juntos com um certo receio de desgastar um pouco a relação. Mas aí, quando você me trouxe o tema, eu fiquei um pouco pensativo, reflexivo sobre ele. Você sabe muito bem do nosso cuidado que temos com relação à nossa imagem, a nossa credibilidade, o que a gente faz, como faz. Então, me trouxe uma sensação, eu vou confessar às pessoas que estão nos assistindo, aquela sensação que eu até compartilhei um pouco com você. De não parecer que nós estamos aqui com o objetivo de fazer apenas marketing do nosso relacionamento, do nosso trabalho. E eu comecei a pensar sobre isso e vi que as pessoas não iriam olhar para esse lado. E você tinha razão quando me disse isso. Na verdade, as pessoas talvez utilizem o que nós vamos conversar aqui como base para que elas também possam usufruir do que nós vivemos hoje. Uma união, uma união que só cresce, um amor crescente dentro da gente, um pelo outro, e mesmo estando juntos, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, está tudo certo, está tudo tranquilo. Live está liberada. Que bom! Fala uma coisa para mim, Celiane. O que te fez pensar nesse tema? O que te trouxe essa reflexão para mostrar para as pessoas isso? Olha só, Mazulo. Durante esse ano de 2019, nós escolhemos um tema muito curioso, que foi o tema da transmissão. Então, assim, como eu atendo em consultório, vieram algumas demandas. Demandas de clientes com essas dores. Que dores são essas? Eu não consigo trabalhar junto com o meu companheiro, porque começam a aparecer várias dificuldades no que diz respeito ao mandar. Vamos ser bastante claros com essa palavra de mandar. Quem manda dentro da empresa? Quem toma as decisões mais importantes? Por que o que eu vou fazer é menos importante do que o que ele ou ela vai fazer? Então, eu tive essa procura e não só dentro de consultório, eu tive procura também de alguns amigos, algumas pessoas que vivem essa realidade que é o que a gente vive e que vêm com algumas queixas do tipo eu não quero ser tratada como um funcionário da empresa. Ou seja, existe uma linha muito tênue, nós dois sabemos disso pela nossa convivência, os espaços que cada um ocupa dentro da empresa. O que é que um faz e o que é que o outro faz. Agora, o que é muito curioso e que eu tenho percebido que nessas conversas e nas terapias aparecem é não reconhecer esse limite e aí vem um agravante muito forte. Eu quero que o outro faça as coisas como eu faço. Muito comum isso. É, aí vem o grande conflito. Ou seja, se ele não faz do jeito que eu faço, não vai dar certo, não vai sair bem feito. E aí eu me anulo diante daquela ação, daquela decisão que foi tomada, mesmo sendo para o bem da empresa, eu me anulo porque não, vou deixar ele fazer. E aí vem um agravante que na minha opinião é muito sério. Quem não foi respeitado, entre aspas, a opinião de execução, a pessoa começa a torcer contra. Ou seja, para comprovar que ela tinha razão na forma de como fazer. E nós sabemos que toda a crença é autorrealizável, não é assim? Acaba fazendo de tudo para que aquilo realmente aconteça. Exatamente. Aí, ao invés de os dois andarem na mesma direção, o objetivo até é o mesmo objetivo. A meta, o sonho. Mas cada um puxa por uma vereda um lado diferente na construção de realização desse objetivo. E podem até conseguir. Só que o que vai acontecer? O caminho vai ficar mais longo. A jornada, provavelmente, apareçam outras dores. E aí, como não dá para separar esse casal, ou seja, vai levar para casa, para o ambiente familiar, os conflitos criados dentro da empresa, dentro do ambiente de trabalho. Porque, olha só, antes dessa construção dessa empresa, ou antes dessa construção desses objetivos empresariais, formou-se um casal. Ou seja, existe um relacionamento antes disso. Não é assim? Sem dúvida. Quando chega dentro da empresa, esse casal continua o mesmo casal. Então, tem que ter muita sabedoria para conviver junto dentro da empresa e continuar convivendo junto dentro do seio familiar. Ou seja, são 24 horas, literalmente, juntos. Juntos. Juntos e misturados. Isso. E com detalhe, uma coisa também que eu acho importante falar. São 14 anos já juntos, construindo essa jornada, esse nosso relacionamento. E é bom também que a gente traga a reflexão aqui nessa live do início, do começo, e até se chegar a essa conclusão, até se chegar a essa, vamos dizer assim, sabedoria que tivemos sempre de manter o nosso relacionamento ativo, funcionando, com amorosidade muito alta, principalmente com respeito. E esse início, como é que foi o início? Vamos compartilhar um pouco com eles? Vamos sim. Olha só, a gente já conversou sobre isso, nós fomos privilegiados porque a gente já se conheceu e já fomos inseridos imediatamente no universo da programação neurolinguística. Então, nós já iniciamos um relacionamento com um grande diferencial. A nossa comunicação é uma comunicação em um nível muito elevado. Ou seja, nós conseguimos conversar realmente, não é somente sobre tudo, mas nós damos qualidade naquilo que nós conversamos. E a programação neurolinguística, ela tem uma contribuição incrível para os relacionamentos, que é a questão da ressignificação, tratar os fatos e se importar literalmente com o significado que nós podemos ou nós damos dentro do que acontece no relacionamento. Então, imagina só, nós dois, de posse disso tudo, nós conhecemos a linguagem através do rapó, que é muito eficiente, e nós sabemos fazer isso para vários aspectos, e nós sabemos fazer isso com muita excelência dentro do nosso relacionamento, que esse rapó, ele também acaba nos dando uma margem de limites na nossa comunicação, até onde eu posso chegar, não é assim? Para que o outro esteja apto a receber aquela comunicação de forma eficaz, e aí vem a questão do significado, o significado sou eu que escolho, e aí vem mais um outro elemento, ou seja, o significado, ele pode ser um significado de felicidade ou de dor, mas está na mão de quem escolher esse significado, não é minha? Então, eu vou escolher, nossa, né? Aí, quando eu trago para mim, eu digo minha, então eu posso escolher um significado aonde eu possa trabalhar o que? O elemento felicidade, viver um relacionamento de felicidade, e aí tem uma frase que você usa que eu gosto muito, conviver, lidar com pessoas, é fácil, não é a coisa mais difícil desse mundo. Talvez, quando alguém fala isso, ah, lidar com gente é difícil, ele está esquecendo que a primeira gente que ele lida é ele mesmo, então é a própria comunicação dele para com ele que não está muito efetiva, ou seja, não está tendo resultados tão bons, não é assim? É verdade. Uma outra coisa também que é muito característico no nosso relacionamento e isso provém principalmente dos nossos valores que são bem alinhados, é incrível como a gente conseguiu aí, dentro de uma escala de valores, encontrarmos uma convergência em muitos dos nossos valores essenciais, mas um dos valores mais presentes na nossa relação é a confiança, eu acho que essa confiança mútua permite que nós tenhamos tranquilidade para estarmos vivendo do que estamos vivendo hoje faz com que a gente inclusive pense em outros aspectos da relação, né? Essa questão da confiança e é algo que é muito complicado você construir uma confiança em cima de um relacionamento quando não tem valores alinhados, né? Eu queria que tu falasse um pouco da tua visão desse valor essencial que nós temos um com o outro, a questão da confiança. Exatamente, olha só, você toca nesse assunto dos valores e é um exercício que, assim, vai à minha sugestão, nós como seres humanos em evolução constante merecemos reconhecer a nossa escala de valores. Então, quando eu sei que o meu companheiro tem como valor essencial este valor e eu reconheço o meu, fica muito mais fácil de fazer esse alinhamento, ou seja, nós temos uma escala de valores muito próxima uma da outra, porém, o seu valor essencial, o seu top não é o mesmo que o meu. Mas aí, o que acontece? Quando você tem essa consciência e eu tenho, nós fazemos o quê? Nós construímos uma relação onde um não fira de forma alguma o valor essencial do outro. E esta questão da confiança, da verdade, é um valor essencial muito alto para mim. Então, você sabe disso. Então, olha só, como eu falei, nós respeitamos e aprendemos a conviver, a construir uma rotina onde a gente é o quê? Fiel aos nossos valores essenciais. Nós somos muito, mas muito, ou seja, nós construímos uma relação de amor livre. Eu me sinto livre para amar você, para amar o que você constrói e para amar os seus sonhos. E a recíproca, eu sei que é verdadeira, por quê? Porque nós temos valores essenciais alinhados. É verdade, é verdade. E eu queria chamar a atenção também para um fato lá do nosso começo, do nosso início. Você tocou num ponto aí que me remeteu a essa memória. Nós nos conhecemos numa sala de aula onde eu fui um professor respeitoso, digas de passagem, e que acabei conhecendo uma aluna que depois se tornou a pessoa que eu decidi trilhar a minha vida para o resto dela. Nessa construção, lá no começo, você chegou para mim e me disse uma coisa que me chamou muito a atenção e que nós já conversamos isso em alguns aspectos. Você falou que ia cuidar, que queria cuidar da minha carreira profissional, que um dia você estaria me ajudando a chegar onde eu cheguei e usou até um termo que eu achei bem interessante, que você iria carregar a minha pasta. você depois chegou a me dar de presente uma pasta e a gente começou a carregar uma pasta do outro. Verdade. Nesse começo, eu percebi a pessoa que você era, porque é muito comum a gente ver, e isso acontece muito até no nosso seio familiar, do casal, ao invés de estar enaltecendo a qualidade do outro, o aspecto positivo do outro, enaltece o defeito. Quando vai falar do companheiro, da companheira ou do cônjuge, acaba mostrando, enaltecendo a falha, o defeito, o que precisa melhorar, o que está errado, e você tem um mindset diferente, você tem uma forma de falar de mim para quem está próximo da gente, sempre enaltecendo as minhas qualidades. Você acha que isso constrói, ajuda a construir essa relação que nós temos? Isso, na minha opinião, não só constrói, como isso dá permanência a um relacionamento saudável. Olha só, quando a gente se apaixona, quando a gente encontra uma pessoa que nos chama atenção, a gente encontra nessa pessoa pontos, coisas, fatos, para a gente admirá-lo. Você se apaixona por aquilo que você admira, seja uma característica física, seja uma característica intelectual, seja a forma de se comportar, a forma de tratar os outros. Então, você admira aquela pessoa, admira aquelas qualidades, aquelas características. O tempo vai passando com a convivência, algumas pessoas chegam para mim e começam a fazer isso que você falou. Começam a perceber o que precisa ser melhorado no outro. Nós todos temos isso. até porque isso faz parte da nossa evolução. Senão, nós nunca vamos estar inteiramente prontos para todas as situações da vida. Então, olha só, quando isso começa a chamar atenção do outro, o universo está dando a você uma excelente oportunidade de crescer junto com aquela pessoa que você escolheu para viver que inicialmente você decidiu. é para a vida toda. Você escolhe e você quer aquilo para a vida toda. Então, o universo vem e te mostra. Está aqui. Vocês vão crescer juntos diante disto, disto, disto que precisa ser melhorado. Só que nós, quando eu digo nós, eu me incluo nisso também, você não percebe que cada um está num nível de amadurecimento. Aí vem as grandes pegadinhas que são as influências do externo e de algumas pessoas que começam a mostrar para você que esta qualidade, esta característica não é boa, destrói o relacionamento, você não merecia ou não merece um cara ou uma mulher assim, você tem um capital intelectual ou você tem uma condição financeira, como que você convive? E aí, olha só, a pessoa se apega a isso e perde a oportunidade de crescer e de ajudar o companheiro a crescer. E aí fica enaltecendo os pontos negativos e tudo aquilo que você alimenta cresce, não é assim? Claro. Então, você passa a ver apenas aquilo que pode ser melhorado. E aí vem a ineficiência na comunicação que às vezes você até quer que o outro melhore, mas a forma como você comunica isso não ajuda em nada, né? É aquele famoso eu não te disse que isso ia acontecer, eu avisei, né? Ou então, olha só, está todo mundo comentando que você é isso, que você é aquilo, que você é assim. Essa forma de comunicar com o outro mexe com a autoestima e aí o que que acontece? A pessoa provavelmente não vai escutar você, ela vai rejeitar aquilo que você está dizendo. E aí vem mais uma vez a contribuição de quem? Da programação neurolinguística quando diz que o resultado da comunicação é sempre do comunicador. Perfeito. Exatamente. Perfeita a sua colocação, perfeitamente. E quando você se comunica de maneira adequada, se preocupando mais com a forma, com a linguagem que você está passando não verbal, ao invés de ficar preocupado apenas com as palavras, você aumenta ainda mais o resultado assertivo e adequado dessa comunicação. Eu quero também incluir nesse processo de comunicação, já que você citou algo fundamental como uma relação de um casal, que é a comunicação, o eco-modelo de linguagem do Neil, que ele criou. Isso. Onde nós estamos sempre trazendo fato, o significado e um pedido, como nós desejamos que a partir daquilo seja efetuado uma comunicação, o que está sendo dito, o que está sendo preparado. Esse eco-modelo de linguagem, nós estamos aprofundando um pouco esse estudo, também aprofundando na comunicação não violenta, vai exatamente nesses princípios do que você está falando. e esse aspecto de se preocupar com o resultado da comunicação faz com que a gente melhore cada vez mais a nossa linguagem com o outro, a preocupação do que nós estamos dizendo, como estamos dizendo para o outro. E você tem isso muito claramente em todos os aspectos. Vamos agora levar um pouquinho para quem está nos assistindo como nós lidamos com os conflitos, porque a gente tem conflito, a gente tem problema, óbvio, como todo casal tem problema. Agora, como nós lidamos com esses conflitos faz algumas diferenças, né? Como é que nós lidamos isso no nosso dia a dia? Faz toda a diferença como nós lidamos com isso, né, Mazu? Olha só, geralmente quando vem alguém com uma queixa como essa, a primeira pergunta que eu faço é, você já comunicou isso ao seu companheiro? Não, eu não tenho nem coragem de falar sobre isso. A primeira coisa que você vai fazer é comunicar, é falar com o outro aquilo que está doendo em você. Porque olha só, a única pessoa ou as únicas pessoas que podem chegar num consenso em relação ao conflito, à dor, são vocês dois. Quanto mais influência externa tiver, quanto mais pessoas souberem desse conflito, dessa dor, vai ficar mais difícil de você lidar. Sabe por quê? Porque tem mais crenças envolvidas. Cada um tem uma forma de resolver uma dor, de resolver um conflito. Então, você vai lidar com várias formas. Então, a primeira coisa é conversa, fala para o outro o que você está sentindo. E isso nós fazemos muito bem nós dois. Muito bem. Quando nós chegamos nos conflitos, nós chegamos nas desavenças, opa, peraí, eu estou sentindo isso, 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 e além de falar o que sente, diga o que você quer com aquilo. Ou seja, olha, não gostei desse comportamento seu, eu me senti assim, 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 assado, entrou o significado na hora, né? E aí, o outro, leva para o fato, olha, mas o fato foi esse, esse, tudo bem, mas da próxima vez, você pode fazer desse jeito que eu vou me sentir melhor, eu gosto quando você age assim, né? Assim, e isso significa o quê? Que nós temos a liberdade de ter uma relação madura, ou seja, de comunicar aquilo que eu sinto, aquilo que você sente. Na minha cabeça, na minha cabeça, não existe, não dá para conceber uma relação a dois, onde um não se sinta confortável de sinceramente falar o que sente para o outro. Claro, é incongruente isso, É incompatível. Totalmente. É, totalmente, totalmente incompatível. E, no momento que a gente encontra essas incompatibilidades, tem dois caminhos, ou a gente resolve a incompatibilidade, e nós temos recursos para isso, ferramentas para lidar com isso, ou, realmente, segue cada um para um lado e não é o objetivo aqui. Nós também temos filhos, a gente lida com os conflitos dos filhos, com as diferenças, diferenças de idades, diferenças de objetivos deles. Isso. E é um desafio constante lidar com isso, né? Principalmente quando nós temos a figura do pai, a figura da mãe, a figura que está ali à frente, quem está mais no dia a dia. Como que a gente lida com isso, Céliane, os filhos? A primeira coisa que eu quero relatar em relação a isso é, se você tem uma empresa familiar, você tem que mostrar para os seus filhos, para os seus futuros herdeiros, sucessores, que você ama ter uma empresa familiar, que você sabe conviver, que você sabe viver dentro de um ambiente aonde existe uma família e existe uma empresa, existe um coração e existe um CNPJ, existe uma razão, né? Então, olha só, quando eu penso que eu vou ter alguém para possivelmente querer assumir a empresa ou querer fazer o que eu faço, ou eu mostro para essas pessoas que eu sou uma pessoa feliz, realizada, que eu amo fazer o que eu faço ou eles não vão quererem estar presente futuramente dentro dessa empresa, dentro desse ambiente? Porque a gente sabe que os filhos que não querem de forma alguma, eles não admiram essa relação família e empresa que foi construída ao longo do tempo. Então, lidar primeiramente com essa parte é algo muito grandioso, é algo que desperta na gente muita curiosidade e aonde hoje mesmo a gente comentou sobre isso, né? Ah, mãe, eu descobri que você tem um perfil mais formal, onde você se arruma assim, assim, assado. Então, as crianças elas estão o tempo todo percebendo como você se porta, como você fala com as pessoas, como você se veste. Então, aí ela começa a admirar o pai ou a mãe e diz assim, poxa, eu também quero construir isso para a minha vida. Esse é um ponto. O segundo é você tem uma autoridade de pai, eu tenho uma autoridade de mãe, né? Assim, eu tenho uma autoridade diante de uma filha que não é a minha filha biológica e você tem uma autoridade diante de um filho que não é o seu filho biológico. Então, nós temos essas convivências aonde nós temos que respeitar primeiramente hierarquicamente quem tem mais poder pessoal, não é assim? E depois, nunca desautorizamos a autoridade um do outro, que isso chega exatamente na questão dos limites. E aí, olha só, acaba voltando para aquele um dos pontos que eu coloquei inicialmente. você diz para o outro como é que você quer que ele faça, diz para o outro como que você quer que ele execute determinada tarefa e aí, às vezes, o pai ou a mãe não gostam muito de como você disse para o filho fazer aquilo. E aí, ela vai lá e desautoriza você dizendo, não, não, não é para fazer desse jeito, é para fazer desse jeito. O que eu estou mandando? O que eu estou mandando? Aí, cria um grande conflito na cabeça da criança, do adolescente ou do próprio filho adulto e aí, ele fica, e agora, eu faço o quê? A quem eu vou obedecer, entre aspas? Eu vou fazer de que jeito? Então, mesmo quando você diz, você orienta para um filho fazer uma determinada coisa, pode ser que isso vá de encontro a uma forma de eu mandar fazer alguma coisa. Deixe para conversar isso separadamente, que é o que a gente faz. ou da próxima vez pega um pouquinho mais leve, porque doeu meu coração quando você fez isso. Isso sim, é construir relacionamentos sadios, um sempre cuidando da possibilidade de como o outro vai viver isso, mesmo que seja de forma indireta, não é assim? sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Nós temos encontrado de maneira muito efetiva isso, mesmo como você falou. Você citou o Felipe, que é meu enteado, a Maria Clara, que é sua enteada, e ainda assim nós mantemos essa construção dessa relação de maneira muito saudável. Existe uma pressuposição da programação linguística que você utiliza muito sabiamente e que eu muitas vezes sem nem perceber já estou envolvido com o resultado dessa pressuposição que é o elemento controlador de qualquer sistema é sempre o mais flexível. Você acredita? Vai. É sempre o mais o elemento que controla, é sempre o mais flexível. E em muitos momentos eu vejo que o objetivo que eu estou com a necessidade que eu estou fazendo o que eu estou de repente vem uma flexibilidade ali e aqui e eu já estou modificado o resultado, a ação completamente e quando eu vejo já foi. Isso também é muito comum e o que eu acho mais engraçado é que eu me divirto com isso. Eu dou muita risada com isso porque eu acho isso fantástico isso na nossa relação e a flexibilidade é algo fundamental. Esse ano foi o ano que talvez eu tenha mais aprendido na minha vida. Eu mudei muita coisa, você sabe disso, desde a minha alimentação, desde o meu mindset, do horário de começar o meu dia, de mudar as prioridades, de flexibilizar absolutamente tudo. Então, essa flexibilidade eu aprendi muito com você e tenho aprendido todos os dias. Todos os dias. E eu aprendo muito, você sabe, nós temos uma relação de cumplicidade onde existe uma aprendizagem constante. E é muito bom também porque a gente não está em instante algum medindo forças. Eu acho isso espetacular, isso para mim me dá uma paz muito grande no relacionamento. E essa pressuposição da programação neurolinguística que o elemento que domina o sistema é sempre o mais flexível, eu adotei essa pressuposição e ela me adotou também. É algo assim que hoje eu já faço de forma até inconsciente. Quando eu descobri o valor dessa pressuposição, eu descobri que eu posso flexibilizar para gerar um resultado e olha só, flexibilizar não é concordar, tá gente? Vocês aí que estão do outro lado, o flexibilizar é encontrar outras formas de chegar naquele objetivo. tanto é que nessas dicas dessa semana, pegando esse mesmo tema que a gente disse para a live, a primeira dica é essa, seja flexível, porque o elemento que domina o sistema vai ser sempre o mais flexível. Então, se você quer ter um resultado diferente no seu relacionamento, na sua alimentação, na sua saúde física, intelectual, dê flexibilidade às suas ações. Flexibilizar as ações vai gerar resultado diferente. É verdade. Como eu disse no começo da nossa live, Celiane, a gente sempre deixa um gostinho a mais para as pessoas ficarem com saudade. Já estou vendo aqui a Viviane Lauri nos convidando para reativar o projeto do Casais transformações. Isso. Vamos conversar na conversão, Viviane Lauri. Para finalizar, nós estamos quase finalizando aí o nosso tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse teu projeto, Celiane, dos oito, oito dicas. Oito motivos. Oito motivos. Oito motivos. Eu queria que você falasse finalizando aí. Vamos falar sobre esses oito motivos que você tem criado. Muita expectativa nas pessoas. Algumas pessoas até me perguntaram por que oito? Um dia eu estava aqui no escritório e participando de um grupo de WhatsApp. Me veio fortemente a questão da gratidão. E fizemos algumas sugestões e aí gerou deu um estalo, um insight. Oito motivos de por que ser grato. E aí foi o primeiro artigo que eu escrevi. As primeiras oito dicas. E eu chamo de motivos por que? Motivo é aquilo que te leva a agir. Aquilo que te leva a ação. Motivos para agir. E eu escolhi o oito porque o oito ele deitado naquela posição ele vira o símbolo do infinito. Então olha só. Eu não limitei, eu não limito e nenhum de nós teríamos essa capacidade. Nós seres humanos somos únicos e cada um tem vários infinitos motivos. Apareceu agora na minha cabeça novamente a questão da flexibilidade. Então imagina, se eu tenho vários motivos para executar determinada tarefa ou realizar determinado sonho, você tem infinitos motivos também. A Maria tem, o Pedro tem, o João tem. Então por isso são oito, porque são infinidades de motivos para ser gratos. Perfeito. Então é exatamente por isso que são oito. Porque esse oito ele tem um significado de infinitos. Infinitos. Muito bom. Muito bom. Excelente insight aí para todo mundo que está assistindo. Vou falar em todo mundo que está assistindo, nós já temos aí muita gente que passou pela nossa live. Eu quero agradecer de coração eu amo estar aqui com vocês. Esse é um projeto que tem me deixado muito feliz com os resultados porque nós temos aprendido muito, temos trazido aqui grandes profissionais com grandes discussões e amanhã nós vamos estar Celiane com o Cabé Nogueira que é o nosso homem do fogo do Águia Real. Nós vamos falar sobre o Águia Real. É maravilhoso. O Cabé é sensacional. É uma pessoa incrível. E nós vamos trazer aqui amanhã reflexões sobre o que o Firewall que proporciona no nosso sistema de prensa. O que o Firewall que traz de resultado. Então amanhã já está aí também está acompanhando. Amanhã vamos falar muito. Amanhã a live vai ser bem quente com o Cabé. Olha só. Quero também agradecer bastante. Foi um prazer. Eu gosto muito de estar com você online também. bem pertinho. E quero deixar os oito motivos. As oito dicas os oito motivos dessa semana que está ainda ligado a esse tema de como trabalhar juntos e fazer com que o nosso amor cresça cada vez mais. Então olha só. O primeiro motivo é seja flexível. Opa! Anota aí. Vai anotando. Vai anotando. Oito motivos seja flexível. Segundo, respeitem a individualidade um do outro. Isso é fundamental na construção dos relacionamentos. Três, faça da passagem dos anos juntos uma jornada de maturidade. Ou seja, se utilize dessa jornada para aprender tanto significado que a aprendizagem é inerente ao ser humano e você pode escolher através de um significado que você pode aprender pelo amor e não pela dor. Porque não foca na dor. Foca no amor. Foca na aprendizagem. Na liberdade de escolha. Quatro, não fale mal do seu companheiro de forma alguma. às vezes você está incluso junto de pessoas e às vezes você fala mal só para que os outros possam sorrir, ou seja, para ganhar a risada das pessoas. Então, elimine isso. Cinco, lembre que existem várias formas de realizar a mesma coisa. Não é só seu jeito de realizar que é o certo. Então, dê flexibilidade mais uma vez às ações. seis, seja você mesmo. Talvez esse seja o grande desafio dos relacionamentos. Você começa a se montar toda para o outro, depois você não se reconhece mais, você não sabe mais quem você é. Então, você acaba perdendo aquele referencial que fez com que vocês se encontrassem. Aí vem a importância de você saber os seus valores essenciais, tá? Então, construa, descubra os seus valores essenciais para que essa sexta dica faça todo sentido. Seja você mesmo. Sétimo, gentileza, educação e admiração são fundamentais, essenciais para um relacionamento de sucesso. Não é porque você convive todo dia com a mesma pessoa que você não vai ser gentil, educado ou vai passar a não ter mais admiração. Pelo contrário, a gentileza na rotina ela é fundamental. Não é assim? Imagina você ter um parceiro gentil, educado com você que lhe trata bem. Então, essa sétima dica para mim ela tem um valor enorme. Imagina a oito. Evoluam juntos. Busquem evoluir juntos. respeitando também a etapa de evolução um do outro. O DL é uma oportunidade incrível de evolução. Conhecer mais sobre você para que você saiba exatamente o que você pode dar ao outro. As outras pessoas que te rodeiam. A gente fala dentro do DL assim, construa o seu mundo maravilhoso que o mundo inteiro ao redor de você se transforma. Porque o externo que nós temos é um reflexo do nosso mundo interior. Perfeito. Alimentem um elo fervoroso com o seu divino. Faz uma conexão desse relacionamento além de vocês a quem mais vocês estão pertencendo nesse momento. Porque nessa hora você eleva a sua família para uma conexão diferenciada. Porque olha só, se a comunicação ela é muito efetiva e é responsável pelos resultados que nós temos na nossa vida imagina uma comunicação fervorosa ou seja, onde tenha uma fé presente. O que vai ser construído? Vai ser construído um relacionamento uma família um núcleo poderosíssimo aonde você vai se fazer feliz inteiramente. Feliz, realizado, não é isso? Então, os oito motivos estão disponíveis no site do INEX. Daqui a pouco a gente distribui aí no grupo de WhatsApp e meu coração está em festa em poder contribuir um pouquinho com todos. Vocês que estão assistindo aí perceberam vocês que estão aí acompanhando a live perceberam porque a cada dia eu me apaixono mais por essa mulher. Ela é grandiosa, é sábia e ela me completa. Ela me faz um homem muito melhor todos os dias. Eu me sinto privilegiado e para mim é uma gratidão muito grande poder conviver com você e aprender todos os dias. É maravilhoso. Temos que terminar a nossa live. Um beijo para todo mundo. Amo vocês também. Mas principalmente eu amo essa mulher que está na minha frente aqui na minha live. Eu amo você muito, muito. Beijo, galera. Um beijo no coração de vocês. Espero todos vocês amanhã novamente no mesmo horário 12h34 para vivermos a nossa live quente com o Caber Nogueira. Tchau, gente. Um grande abraço. Para quem ainda não almoçou, um ótimo almoço. Amo vocês.